Uma conquista inédita para Itapevi. Foi nesse clima que a Prefeitura inaugurou nesta quarta o Resolve Fácil. Falaram que aqui já está funcionando, não precisa ir até Barueri, quando nós fazíamos tudo lá, não poupa tempo de lá. O fato de a gente ter essa opção aqui está sendo maravilhoso. Você economiza tempo, dinheiro. A expectativa é atender, em média, 1.200 pessoas todos os dias, incluindo pessoas com deficiência. O prédio segue as normas de acessibilidade. O equipamento funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. A vantagem é a agilidade na obtenção da documentação. Tudo isso pode ser feito muito ágil aqui, em tempo bem rápido. Para tirar dúvidas, o telefone é o 4143-9200. O Resolve Fácil fica na rua José Michelotti, 347, na Cidade Saúde. Aproveite, ele é seu! Aproveite, ele é seu! Aproveite, ele é seu! Aproveite, ele é seu! Obrigado.